Setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio e é também chamado de setembro amarelo. O assunto, que já foi um tabu, ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais e busca por ajuda. Confira na reportagem. A importância da prevenção segundo o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e a informação são o que podem salvar muitas vidas. Só no Brasil são cometidos 32 suicídios por dia, uma média de uma morte a cada 45 minutos. É algo que pode ser reduzido. A maioria das sinais, a Organização Mundial de Saúde fala que nove em cada dez casos poderiam ser prevenidos. A maioria das pessoas dão algum sinal para a gente. Seja começar a falar coisas do tipo, eu quero sumir, quero desaparecer, quero morrer, não devia estar aqui, eu não mereço a família que eu tenho, não mereço isso, o meu pensamento é de ruína, eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim. A maioria das sinais. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, muitos sinais vêm através das redes sociais. E também através de mensagens escritas, pedacinhos de papel, cartinhas escritas, que são deixadas em algum lugar, algum ponto estratégico, que a pessoa escreve alguma mensagem ali e na verdade é um poder de ajuda. A faixa etária também é muito preocupante, segundo o Ministério da Saúde, é o que explica Luiz Gustavo. Tem aumentado, é preocupante, principalmente adolescente, de 15 a 29 anos, mas também a gente tem casos agora cada vez mais recentes que são relatados. Então crianças de 6, 7 anos é uma coisa preocupante para a gente. Também idosos é uma coisa que é um fato que é muito preocupante. A maior parte está nessa faixa etária, 15 a 29. Mas tem muita gente também que não está dentro dessa faixa etária, que está tentando suicídio. O projeto Prevenção ao Suicídio Jovem, realizado pela UFOP, foi desenvolvido justamente para alcançar esse público e instruir os estudantes. A fim de preparar esses locais de forma mais adequada para o acolhimento dos estudantes e assim, dessa forma, prevenir o suicídio. Aqui na universidade a gente teve casos recentes de estudantes que cometeram suicídios e muitos relatos de tentativas. Porém, como o suicídio é uma coisa que ainda é muito tabu, tem muitos casos que não são relatados e que ainda ficam ocultos. Então a gente não consegue ter os dados corretos de quantas tentativas tem por parte de estudantes aqui da UFOP. Para quem precisa de ajuda e não sabe o que fazer, o CVV realiza apoio emocional para qualquer pessoa. O atendimento é voluntário, gratuito e sob total sigilo. Basta ligar no telefone 188 que funciona 24 horas todos os dias.